Rolandinho no Flow Podcast e dessa vez o assunto, o corte, nos diz esse título aqui. E eu fiquei muito curioso. Olha só, estão acabando, letras maiúsculas, com o cinema? Letra maiúscula também no cinema. Curiosíssimo para o que vem por aqui. O que virá a partir dessa fala? Mas antes, você já sabe, você já faz parte da Introdução ao Cinema, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma com uma pancada de aulas lá disponíveis e, mais do que isso, duas aulas novas todos os meses. Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica, tudo isso está na Introdução ao Cinema. Então, vem aqui no link da descrição do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Certeza. Faça parte. Vem comigo. Vamos para o vídeo. Estão acabando com o cinema? Será que estão acabando com o cinema? Então, vamos. Eu acho legal esse assunto. Hoje em dia nem é mais, cara. Eu acho que o videogame hoje, ele consegue te dar uma experiência, vamos lá, muito foda, como se fosse ler um livro ou assistir um filme. Sem dúvida. Opa. Temos coisa aqui, hein. Temos coisa aqui para falar. O videogame tem a capacidade de... de trazer uma experiência tal como a do livro e a do filme. Ó, vocês estão falando... Aí, tá vendo só? Vocês já estão criando uma impressão prévia sobre a parada e não estão prestando atenção no que está sendo dito. E não estão prestando atenção no que está sendo dito. Calma, torcedores. Vamos fazer aqui o placar do Vasco. Calma, torcedores. Claro que é diferente. É claro que é uma experiência diferente. Agora, calma também, porque senão vocês vão cair no erro de associar determinadas artes como menores ou inferiores a outras. Tá bom? E por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ser o tema de uma aula lá na Introdução ao Cinema que eu já gravei e já mandei para o meu editor. Então, ó, faz parte da Introdução ao Cinema, hein. Que é a aula sobre a Era da Reprodutibilidade Técnica. A obra de arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica do Walter Benjamin. E veja só, a gente costuma associar a obra de arte nascida no contexto da reprodutibilidade técnica como menor, como menos importante do que as artes precedentes. Por quê? Porque as artes precedentes, as artes precedentes, nós costumamos associá-las a um valor de culto. culto, ou seja, uma perspectiva ritualística a essa obra. Um cultuamento. Só que veja só, o valor de culto, ele está intimamente associado a um caráter de classes também. Muito obrigado pelo sobre. Muito obrigado pelo sobre. 5 barra 10, gente. Tem que bater 10 barra 10, hein. Ajuda aí. A um valor de culto e, portanto, a um valor de classes. Por quê? Porque o valor de culto está associado a uma perspectiva onde poucos podem olhar. Aquela obra cultuada, a ela é carregada uma escassez pela qual apenas alguns são dignos de ver. E quando a gente tenta associar, portanto, artes a esse valor, artes posteriores ao valor de culto e, portanto, a uma perspectiva da reprodutibilidade técnica ao valor de culto, primeiro, nós estamos incorrendo num processo elitista da arte. E segundo, se nós caímos no discurso de que as artes inseridas sobre o contexto da reprodutibilidade técnica, portanto, fotografia, cinema, quadrinhos, videogame, como menores do que as precedentes, nós estamos caindo na falácia de chamar o que é popular e, portanto, aquilo que é criado para ser exposto, para ser reproduzido como algo menor do que aquilo que é excluído, segregado para alguns, para poucos. Então, sim, a experiência é diferente, mas não, a experiência não é menor. Não é menor. Tá bom? É comum a gente ter esse tipo de discurso e aí vocês, vejam, se vocês forem perguntar aí na... Na verdade, nem perguntar, vocês já vão saber. É claro, a sua mãe, a sua avó, a sua tia e tudo mais, elas preferem que você leia um livro qualquer de um cult é mais valioso, é mais valoroso que você leia um livro qualquer de um cult, de um primo rico da vida, do que assistir um filme do Bergman ou do Globo é Rocha. Do que você jogar um jogo de videogame bom. Um bom jogo de videogame. É mais valioso. Por quê? Porque a literatura, ao teatro, à escultura, confere-se um valor de culto. Agora, ao cinema, à fotografia, ao videogame, ao quadrinho, ao picho, ao grafite, confere-se um valor de exposição. Ou seja, são artes que, ao contrário das obras que são conferidas ao valor de culto, com mais expostas, elas são melhor. com mais expostas, elas são melhor. Elas já são criadas para serem reproduzidas. Constantemente reproduzidas. Nove segundos de vídeo e eu estou aqui fazendo palestrinha já. Nove segundos de vídeo. mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, quer saber mais sobre esse assunto, assina o Introdução ao Cinema que vai vir uma aula sobre isso de maneira mais aprofundada e mais, sabe, articulada, corretinha, com os pensamentos mais colocados no lugar. Beleza? Falo muito, falo muito. Não, é claro que ele... Mas nessa época era menos. Não, não, que ele consegue, ele consegue. A questão é que é como o público encara o entretenimento, entendeu? É a visão e eu acho que isso, inclusive, fazendo um link muito louco, eu acho que o maior, o motivo do desastre aí dessa coisa da Marvel agora está meio perdida e a gente ter chegado num momento onde os filmes ficaram meio... Estamos nesse momento? Estamos. Ninguém aguenta mais. É, eu não sei se eu estou falando uma opinião aqui muito agressiva, né? E falando por todos e depois cada um dá a sua visão. É. Assim, primeira coisa é que eu não concordo um pouco aqui com o Rolandinho, que é essa perspectiva meio individual, ou seja, de que a parada parte do indivíduo e não da indústria. Percebe? Para além disso, a Marvel saturou? Será que a Marvel saturou? Não. Não sei. Não sei se a Marvel saturou. Vamos continuar, vamos ver para onde vai esse debate. Mas estamos numa... Assim, claramente foi um caminho muito rentável e pegou alguma coisa assim que pegou no core do que estava precisando naquele momento, faturou muito, todo mundo foi para o cinema e agora está todo mundo meio assim, tá, mas e agora? O que a gente faz? Porque é isso, eu sou nerd, eu adoro cinema, eu quero ir no cinema, mas eu não quero mais ver essas coisas e também não conseguem fazer mais coisa boa que me cative, está todo mundo meio perdido e eu acho que, lógico. Não, eu acho que... Assim, a Marvel, a grande questão é que assim, se a gente pega uma saga como Harry Potter, que começa em que ano? não lembro agora qual é o ano que começa Harry Potter, mas já faz bastante tempo, década de 2000. A saga de Harry Potter, que tem oito filmes, 2001, perfeito. Então veja, Harry Potter começa em 2001 e lá em 2001, eu tinha 10 anos, eu e o Felipe tinha 10 anos quando eu assisti, portanto, o primeiro filme e Harry Potter foi pouco a pouco até chegar em 2014, se eu não me engano, é o último filme, é 2015, não sei, pouco a pouco, filme a filme, amadurecendo. Ou seja, o filme compreendeu, a saga compreendeu que ela abarcou determinado público, 2011, estou falando tudo certo, certinho o que eu estou falando, né? Então, 2012 ou 11, já estão perdidos também, vamos lá. Então, a saga começa lá em 2001, abarca um público massivo, jovem, que cresce junto com a saga. E aí, a realização da saga compreende que esse público cresce junto e ao crescer junto, o filme também amadurece. O filme vai amadurecendo também. Chegando ao ápice, ali no Harry Potter 7.1, particularmente, que é um filme que abarca na sua estética essa parada de um desencantamento, de um mundo encantado, primeiramente encantado. Então, a gente vê o primeiro filme do Harry Potter lá, a pedra filosofal, e é aquele mundo do encantamento, receber a carta de Hogwarts, Hogwarts é aquele mundo de magia, lindo, maravilhoso, tudo mais. E aquele mundo vai pouco a pouco se desencantando, até que a gente chega no Harry Potter 7.1 e a gente entra de encontro com um mundo completamente desencantado. Completamente desencantado. É um filme de Harry Potter sem Hogwarts. É um filme que explora muito mais paisagens vazias do que magia. É um mundo que fala sobre amizade e conflitos com relação a essa amizade. É um filme que discute esse desencantamento de um mundo completamente encantado, construindo com um mundo encantado. Então veja, Harry Potter vai construindo pouco a pouco esse amadurecimento. A Marvel, como ela constrói um universo completamente aberto, ao contrário de Harry Potter que se fecha nos oito filmes, pelo menos a princípio, como ela constrói um universo completamente aberto, ela não amadurece. Então o mesmo tipo de filme que era produzido no início, ele continua sendo replicado até hoje. Só que lá atrás eu tinha 10 anos a menos. Hoje eu tenho 10 anos a mais. Então o público que assistia lá no início não é mais o público que assistia hoje. Percebe? Então nesse sentido, para mim, e aqui que está a grande questão, para mim que assistia desde o início, para o Felipe que assistia desde o início ou para o sujeito que assistia desde o início, pode ser que esteja saturando. mas o que a gente precisa compreender é que a Marvel ela pode sim estar abarcando um novo público, um novo público jovem. É aqui que está a grande questão. A Marvel está abarcando, construindo um novo público. Então assim, a Marvel está saturando? O cinema de super-heróis está saturando? Não sei. Eu acho que é cedo apontar isso. Por que eu acho que é cedo? Por que eu acho que é cedo? Porque a Marvel já construiu o seu ápice que foi em Vingadores Guerra Infinita, Ultimato, melhor dizendo, que foi Ultimato e a partir dali está se construindo uma nova parada. Está se construindo uma nova parada. Então assim, chegou no ápice e agora está tendo que reconstruir. E nesse reconstruir, está se construindo um novo público. Então é normal que as bilheterias caiam. Afinal, agora a gente não está tendo mais Vingadores. Agora a gente está tendo filme do Homem-Formiga de novo, a gente está tendo que apresentar novos personagens, a gente está tendo que fazer isso, fazer aquilo. Então assim, está construindo. Então é normal que baixem um pouco as bilheterias, mas daqui a pouco volte. Bom, gente, acabou de lançar o Guardiões da Galáxia 3 que é um bom filme. Então assim, será que saturou? Acho que não. Acho que filme ruim teve em todas as fases da Marvel. A grande questão é que agora estão construindo novamente um novo público para construir um novo ápice que pode chegar. E aí a gente vai descobrir se saturou mesmo, se quando chegar nesse ápice as coisas meio que pararem. Mas quando surgiu o novo Vingadores, a gente vai descobrir se de fato saturou ou não. Percebe? Não, eu ia falar que eu acho que isso foi resultado de um lance mais moderno de enxergar o entretenimento como esse entretenimento puro, essa coisa que quando você quer tirar algo a mais do entretenimento, você é o mala, sabe assim? E esse esvaziamento total levou a gente para um caminho onde o filme sempre tem que ser leve, geral, atingir todas as pessoas, ele não pode te desafiar em nenhuma coisa. basicamente essa inversão de se eu entrei no filme e eu não gostei do filme, certeza que o filme é ruim. Não eu que sou, que não estou, que cheguei aqui em algum estágio onde, porra, poderia, talvez me falta um pouco mais de feijão, preciso ir assistir umas outras paradas, essa parte eu não... Não, então, na verdade, a gente parte de um pressuposto de que a indústria constrói padrões de gosto. E a partir desses padrões de gosto que estão associados ao que a gente chama de expropriação de esquematismo, ou seja, quando a indústria retira do espectador a possibilidade de dele mesmo criar suas próprias interpretações acerca do que ele observa e, portanto, oferece a obra e, ao mesmo tempo que oferece a obra, oferece a resposta, isso significa que não parte do indivíduo a noção de que ele precisa buscar, mas de uma indústria que faz com que ele não busque. Por quê? Porque essa indústria constrói os padrões e constrói, portanto, também os gostos. E a partir da construção do gosto constrói um espectador. Então é isso, não parte do indivíduo, parte da indústria que constrói esse espectador, que massifica esse tipo de discurso. Percebe? Então, por isso que, a partir disso, a indústria estabelece o que é o bom gosto. E o bom gosto está intimamente associado, portanto, ao tanto de bilheteria que um filme faz. Gente, é só ver aí o que rolou do Joey Russo com o Martin Scorsese, né? O Martin Scorsese fez aquela piadinha lá com o cachorro dele, o Oscar, e aí o Joey Russo, ah, ele tem um schnauzer também, o nome dele é Oscar, e aí ele faz aquele movimento para trás na câmera assim, mostra o schnauzer dele, box office. Como se, enfim, um bom filme, na verdade, não é o filme do Oscar, e realmente não é, mas sim o filme que tem tanto de bilheteria. Percebe? E isso está intimamente associado também ao que o Walter Benjamin fala para a gente sobre as obras de arte na era da reprodutibilidade técnica. Porque, veja, se a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica está associada ao seu valor de exposição, isso significa que a obra de arte nasce para se reproduzir e a se expor. Fazendo com que a atribuição de valor a uma obra de arte mude em relação às artes precedentes. Então, se nas artes precedentes o lastreamento da produção de valor de uma obra de arte estava associado à escassez dessa obra, ou seja, à sua autenticidade, à sua unicidade, a partir da reprodutibilidade técnica, o valor atribuído a uma obra de arte está associado ao quanto ela é capaz de se reproduzir. E aí eu faço o desafio a vocês, entram no Google aí agora, vocês que estão no YouTube, vocês que estão aí agora na Twitch e joguem aí no Google obras de arte mais caras da história. Joga. E vocês vão ver uma série de listas de obras de arte mais caras da história onde nenhuma delas considera um filme, considera o cinema. Sabe por que não considera o cinema? Por que seria desvantagem? Por que nenhuma obra de arte seria capaz de bater os números pelos quais o cinema é capaz de abarcar? Por que o cinema consegue capilarizar de uma maneira pela qual nenhuma outra arte consegue? Veja, olha o nosso querido alemão, Salvador Mundi do Leonardo da Vinci. 450 milhões de dólares. 450 milhões de dólares é quase o que Bruxa de Blair ganhou de bilheteria. É quase que Bruxa de Blair ganhou de bilheteria. Foi 300 e tantos milhões também por aí. Aí você pega a atribuição de valor a uma obra de arte da reprodutibilidade técnica é o que o Avatar conseguiu de quase 3 bilhões de dólares. Mas você vai botar Avatar como a obra de arte mais cara da história? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque o cinema não tem uma unicidade, uma autenticidade ou aquilo que o Walter Benjamin chama de aura. Não tem uma original, não tem uma obra de arte original. Mas sim, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica é percebido percebido a partir do quanto ele consegue se reproduzir no espaço. Em todos os lugares ao mesmo tempo. O Salvador Mundi do Leonardo da Vinci para ser contemplado você precisa sair da sua casa e ir aonde ele está. Ou seja, existe um valor de culto. Um valor onde só alguns podem acessá-lo. Nem todos conseguem chegá-lo até ele. É uma obra de arte conferida para alguns. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica a reprodutibilidade técnica confere ao cinema a possibilidade de fazê-lo em tudo, todo lugar ao mesmo tempo. E eu não vou falar sobre esse filme. Percebe? E aí, nesse contexto onde a arte é entregue o valor a partir do quanto ela consegue se reproduzir isso nada mais é do que capitalismo, gente. É capitalismo industrial que consegue conceber esse deslastreamento da obra de arte da sua unicidade e, portanto, da sua escassez e associar a obra de arte ao tanto que ela pode se replicar ao longo do globo. E, portanto, o cinema que é uma arte cara o João, o Luiz, o Luciano e tudo mais que estão aí no chat não poderiam assistir a um filme desses se tivessem que pagar 200 milhões de dólares que foi quanto custou para se fazer um filme. Mas como a obra de arte pode ser reproduzida ao longo do globo, você paga 15, 20 reais na sua cidade que o Luiz vai assistir 15, 20 reais na cidade dele que o Luciano 15, 20 na cidade dele e assim por diante ao longo do globo. E aí, sei lá, quantas milhões de pessoas assistem ao mesmo filme corta 3 bilhões de dólares o valor da obra de Avatar. Mas vai estar na lista de maiores de obras de arte mais caras de todos os tempos? Claro que não. Percebe? E se contasse o Torrent aí, porra... Eu não entendi. Então você diz que hoje, por exemplo, essa insatisfação que está realmente sendo... Não são pequenos bolsos. O último filme da Marvel que eu não sei, vocês sabem? O último filme da Marvel foi o Guardiões da Galáxia que é bom. Mas o Guardiões da Galáxia é um universo particular ali, né? Do James Gunn dentro da Marvel. É, mas aí é isso. A gente vai acabando construindo exceções. Ah, mas o Guardiões da Galáxia é exceção. Então assim, não conto. Gente, olha só. Em cada uma das fases da Marvel era composto por uma pancada de filmes horrorosos onde tinha um ou dois ali que a gente podia pinçar e falar não, esse aqui é bom. A gente está numa nova fase dos filmes da Marvel que está uma pancada de filme ruim onde a gente pode pinçar esse aqui é bom. Normal. Normal. Sabe? Então a nova fase da Marvel ainda não nos apresentou nada que pudesse nos dizer que de fato saturou. Nada. Ainda não. Porque é aquilo que eu disse pra vocês. A Marvel não acompanhou esse jovem que assistia aos filmes da Marvel desde o início. e portanto esse jovem que assistia desde o início por conta dos filmes da Marvel não abandurecer junto a ele acha que esses filmes saturaram. Já deu. Continua esse negócio meio infantil essas piadinhas meio bobas sabe? Mas e o novo público que está surgindo? Será que esse novo público não está sendo construído agora? Para que esse público que está sendo construído chegue no novo Vingadores ou no novo ápice da Marvel dessa nova fase construa uma bilheteria de bilhões de novo? Será? A gente não sabe a gente não pode dizer por isso que eu digo ainda está muito cedo ainda está muito cedo e essa resposta nos será dada quando chegarmos nesses primeiros filmes Climax no novo na nova fase da MCU é mais autoral a parada O que eu não entendi é o seguinte você está dizendo que essa insatisfação essa broxada do público para com os filmes da Marvel Foi porque esvaziou entendeu? O que que esvaziou é? É assim ó o público primeiro as produtoras perceberam que se você faz um filme mais geral um filme menos um filme mais aquela fórmula Marvel para usar uma palavra que não vai identificar exatamente mas mais simples simplificar certas coisas isso é em tudo na direção de arte então por exemplo qual que é os signos que significam mais tecnologia então você vai filtrando aquilo até chegar num negócio que todo mundo desde uma pessoa de 6 anos de idade até uma de 80 ela vai identificar aquilo como tecnologia Ah não então é aquilo que eu falei para vocês também sabe é é aquilo que eu falei para vocês a indústria da cultura ela reproduz padrões a partir do que a gente chama de expropriação do esquematismo ou seja de expropriar de retirar do espectador a sua capacidade de articular interpretações para o filme oferecendo a obra e ao mesmo tempo que oferece a obra oferece a resposta então isso é uma prática da indústria não é uma prática específica da Marvel a indústria do cinema faz isso e reproduz isso ao longo da história tá bom? então isso na direção de arte foi deixando a coisa mais a Marvel fez um fast food de filme de herói é veio toda uma level acho que a Marvel simboliza mais ou menos isso mas assim em tudo no humor na comédia que é assim pô se a gente deixa mais acessível para todas as idades e tal e tal bomba mais as pessoas vão ah mas isso é verdade e num começo eu acho que isso era bacana porque você faz uma coisa inclusiva e que a pessoa começa ali depois ela se interessa e tal só que foi ficando sabe assim aí num dia que a curva foi um pouco para baixo qual que foi a resposta? foi tipo assim vamos fazer mais ainda mas aí então eu me conecto com você concordando tentando unir a parada toda do que? eu fiz a conexão com fast food porque as vezes eu uso esse termo da obesidade do entretenimento assim gente olha só fast food quando ele está falando aqui do fast food é a gente compreender que quando a gente fala de indústria a gente está falando de padrão quando a gente está falando aqui de indústria da cultura a gente está falando da formação dos padrões a partir de uma construção de um gosto de um gosto que se constrói a partir desse padrão através da expropriação do esquematismo agora indústria é indústria no capitalismo indústria é indústria no capitalismo tá então quando a gente fala da indústria alimentícia a gente está falando de uma indústria que constrói e que faz com que a gente coma lixo lixo fazendo com que comida de verdade seja alternativa percebe? a comida de verdade é alternativa o padrão é o fast food é a comida merda então isso é indústria como um todo indústria cultura é a mesma coisa o padrão o massificado é a comida merda sabe a comida de verdade ela é escondida e portanto destinada separada a quem tem a capacidade de consumi-la capacidade material de consumi-la porque é caro que gente é isso no capitalismo o acesso a determinados produtos condições de vida técnica é condicionado as nossas condições materiais de tê-las de acessá-las então por mais que o capitalismo nos tenha oferecido um modelo produtivo sem igual sem precedentes na história no momento do seu surgimento ele nos oferece também acompanhado de uma grande produção uma crise de abastecimento então se produz muito mas nem todos têm acesso por quê? porque no capitalismo o acesso está condicionado ao quanto você pode materialmente acessá-lo então veja a indústria alimentícia ela nada mais nada mais menos é do que uma correlação industrial do que também é a indústria cultura nós comemos merda e aquilo que é alternativo é a comida de verdade e o mcdonald's é padrão gente mas o padrão também não é gostoso é uma merda mas é gostoso vocês conseguem conceber o que eu estou falando agora? o mcdonald's é uma merda é horrível mas a gente come porque é gostoso e por que que eu estou fazendo isso que parece ser uma grande contradição? porque a indústria alimentícia tal como a indústria cultural reproduz uma construção de um padrão de gosto então a gente assume aquele gosto que é uma merda como bom porque a nós foi construído esse tipo de consumo a nós foi construído esse padrão de consumo pela propaganda tem propaganda de banana tem propaganda de maçã tem propaganda de comida de verdade não tem tem propaganda de comida lixo e que a partir desse processo de construção de um gosto faz com que a gente coma aquilo que se padronizou na indústria e o mesmo processo acontece no cinema nós comemos o hambúrguer nós assistimos o hambúrguer no mcdonald's nós assistimos o que é massificado e o que é comida de verdade se desloca para os meios alternativos por que? porque foram isolados para serem consumidos somente por aqueles que são capazes de consumir e quando eu digo capaz aqui não é intelectualmente capaz mas materialmente capaz porque são exibidos em espaços que afastam pessoas porque uma coisa é você comer um fast food uma vez ou outra para ter aquela coisa literalmente rápida às vezes você está com pressa ou porque você quer ter uma memória afetiva de quando você era moleque e comia mcdonald's sei lá agora se você comer todo dia você vai morrer vai ficar gordo vai ter um monte de problema de saúde e vai parar de conseguir gostar de outras coisas essa é a parada sim é isso mas é isso que é a indústria só que a grande questão que o Rolandinho falhou ao meu ver aqui é partir do pressuposto de que isso sai do indivíduo mas não sai do indivíduo sai da indústria percebe o que eu estou falando então não é o indivíduo que consome muito e por isso ele para de gostar de outras coisas é o contrário é a indústria que reproduz massivamente nesse indivíduo o mesmo tipo de produto e que portanto padroniza esse gosto e faz com que esse indivíduo não consiga sair dali com que esse indivíduo só consiga conceber como verdade como uma possibilidade esse tipo de consumo de arte ou de comida sabe então veja não sai do indivíduo a culpabilização do capitalismo melhor o capitalismo sempre vai em direção a culpabilização do indivíduo a gente não pode cair nessa marra a gente não pode cair nessa armadilha de culpabilizar o indivíduo por aquilo que ele assiste por aquilo que ele come não pode eu por exemplo quando se fala por exemplo em comida eu não consigo nas condições materiais que eu tenho de trabalho dois filhos de ter que fazer tudo ao mesmo tempo muita coisa para fazer parar para fazer comida de verdade é um luxo gente num mundo que nos demanda de tantas coisas ao mesmo tempo é um luxo o que a gente faz? a gente come um hambúrguer então por isso a gente não pode culpabilizar o indivíduo e aí o mesmo se repete para a indústria da cultura tá gente num mundo desencantado que reproduz desencantamento desse cidadão que precisa trabalhar oito horas por dia quando não mais no capitalismo tardio em que ele é uberizado precarizado ele trabalha doze horas por dia mais deslocamento até voltar para sua casa todos os dias da semana e quando abre um espaço no dia dessa pessoa ela vai consumir o seu lazer o que ela vai consumir? ela vai procurar qual filme de verdade ela vai procurar o filme do Bergman ele vai procurar o filme do Godard não ele vai reproduzir o seu cotidiano com a indústria da cultura ele vai assistir o filme da Marvel ele vai assistir o filme da Marvel e quando eu falei verdade aqui tá gente não estou falando que o filme do Bergman é um filme de verdade o filme da Marvel não é filme de verdade eu estou falando simplesmente a partir dessa associação com a indústria do alimento tá da questão da comida de verdade e a comida processada é como se os filmes da Marvel fossem comida processada e os filmes alternativos digamos assim a comida de verdade em criado aspas nesse verdade aqui pra vocês entenderem melhor percebe? qual é a questão aqui? é, esses dias eu comi miojo enquanto fazia live porque por exemplo eu fico a noite inteira acordado com as crianças as crianças acordam de noite quando chega de manhã no sábado eu acordo praticamente pra live eu não tenho tempo de fazer comida fazer um lanche decente um café da manhã não tenho tempo eu pego a porra de um cup noodles boto água quente dentro e como sabe? não tem tempo não tem tempo então qual é a grande questão? é não culpabilizar o indivíduo pelas contradições do capitalismo então é o inverso a lógica é inversa não é sobre o indivíduo que não procura os filmes e por isso ele não tem o feijão com arroz que o Rolandinho falou aqui não é sobre o indivíduo que não procura é sobre a indústria que massifica determinado tipo de padrão de consumo e que faz com que ele não tenha para onde escapar em um mundo desencantado onde ele fica 8, 10 horas por dia de trabalho quando chega a hora de lazer dele ele não vai procurar ele vai consumir aquilo que já está padronizado normal infelizmente normal e não é culpa do indivíduo não culpabilizem o indivíduo por favor não culpabilizem não é culpa deles o problema da Marvel não é culpa nossa Star Wars eu coloco junto desse balaio aí é que além desse modelo de simplificação que é legal você ver um filme simples você vai ver um Transformer é isso que eu falei para dar uma defragmentada às vezes eu quero ver o Vin Diesel dando um porrada falando da família dele o problema eu acho que o que colocou aí foi a saturação então isso toda hora não peraí vamos voltar aqui quero ver o Vin Diesel dando um porrada falando da família dele o problema eu acho que o que colocou aí foi a saturação isso toda hora tem um filme da Marvel saindo tem uma série da Marvel saindo tem um videogame da Marvel saindo e aí o que era o nome disso é indústria a indústria ela reproduz um determinado padrão para construir esse padrão normal não tem nada de diferente nisso toda hora e tudo mais toda hora desde quando o McDonald's vende Big Mac as pessoas cansaram de Big Mac não cansam porque é um padrão que se constrói percebe é claro que esse padrão ele vai aqui e ali se alterando se modificando para se adequar e tudo mais mas o padrão é padrão e ele é padrão justamente porque ele constrói esse gosto ele constrói esse gosto e mais uma vez a Marvel a gente ainda não pode dizer que a Marvel saturou não tem como dizer isso ainda está muito cedo para isso gente eu sei que a Marvel já está aí no jogo há muito tempo mas gente a gente saiu agora gente Vingadores Ultimato foi agora há pouco foi o auge da Marvel foram os dois Vingadores finais foram o auge da Marvel e aí depois de Vingadores Ultimato do nada tudo se transforma em saturado não serve mais está uma grande porcaria calma começou-se uma nova fase é 2019 começou uma nova fase e essa nova fase tem muita porcaria como já surgiu agora um Guardiões da Galáxia 3 que é um ótimo filme o processo está muito semelhante das outras fases muito semelhante e é normal que quando começa um novo processo se comece a construir um novo padrão na medida sobretudo que a Marvel não abandureceu esses seus espectadores e está constantemente construindo novos espectadores durante o processo isso significa dizer que nós só vamos enxergar se de fato a Marvel saturou ou não quando a gente chegar naqueles filmes que a gente sabe que seriam o ápice da fase se nesses filmes que são o ápice da fase da nova fase der ruim é provável que a gente tenha que botar o pé para trás e falar opa está saturando de verdade percebe? mas ainda é muito cedo único especial você não sente mais saudade daqueles personagens também e aí você entra no outro problema que é a produção industrializada claro é uma indústria cinematográfica mas a gente eu conheço um cara que trabalha na indústria larimédica a gente conversa muito sobre isso é tipo assim meu irmão você acabou o processo você tem que emendar em outro projeto e não tem criatividade e é isso que ele falou e entra a mulher e fala tem que fazer igual ao do anterior tem então cara estou parando o vídeo de 10 em 10 segundos a indústria é isso e sobretudo na contemporaneidade a gente espera pelo seguinte nunca pelo atual é aquela lógica que a gente sempre falou da lógica da velocidade na contemporaneidade no cinema pós-moderno é a lógica da construção de um espectador ansioso o espectador ansioso é um projeto da indústria da cultura recente é construir no espectador essa noção de que o que importa é o que vem depois pra quê? pra construir consumo novo pra se estabelecer um consumo novo então o filme seguinte é sempre mais importante do que o filme atual e a Marvel construiu isso muito bem a partir das cenas pós-créditos sabe? o próximo é melhor o próximo é melhor o próximo é sempre o mais maduro o próximo é sempre o mais mais engraçado é o mais isso é o mais aquilo é o mais aquilo é sempre o próximo aí quando você assiste o próximo o próximo é uma porcaria mas calma porque é no próximo que vai vir a parada é sempre o seguinte é a lógica do espectador ansioso que não está interessado no que ele assiste agora mas no que ele vai assistir em seguida e isso é indústria é reproduzir o padrão reproduzir o padrão vendendo a ideia de uma falsa autenticidade aqui e ali para continuar produzindo interesse então assim não está saturando por causa disso porque a Marvel está fazendo isso desde quando? desde 2008? olha eu de novo com a data e aí vocês no chat vão começar a me me trollar de novo aí no chat com as datas então está desde 2008 a Marvel fazendo isso e é só saturou agora? depois de quantos filmes? depois de quantos filmes que a gente percebeu que a Marvel é uma indústria? depois de quantos filmes que a gente percebeu que o que importa é o filme seguinte? depois de quantos filmes? depois de quantos filmes a gente vai conseguir perceber isso gente? é lógico que a Marvel é uma indústria e é lógico que ela está preocupada com o consumo novo é lógico que ela está preocupada com o filme seguinte e não com o filme de agora é fazer do filme atual um trampolim pro próximo filme é lógico mas a Marvel não saturou por conta disso a Marvel não saturou por conta disso ainda está cedo mais uma vez dizendo você desbalanceou aquilo que por exemplo o Jorge Lucas conseguiu na minha visão equilibrar que é o dinheiro, o entretenimento o marketing mas você está contando uma história, tem um carinho tem um amor, acho que é uma mistura dessas coisas e a Marvel, eu botei junto o Balaio e o Star Wars, eles estão em case de como possivelmente arruinar gente, olha só mais uma vez o que está rolando aqui é a individualização do processo criativo o Jorge Lucas não faz o seu filme sozinho, por mais que o Jorge Lucas possa ter sim o interesse criativo com com Star Wars vamos fazer esse exercício, por mais que o Jorge Lucas tenha um interesse criativo com Star Wars que ele tenha um amor pela sua criação e tudo mais o Jorge Lucas não faz nada sozinho não faz nada sozinho cinema é uma arte cara cinema é uma arte industrial cinema é uma arte reproduzível e portanto não é sobre o indivíduo não é sobre o indivíduo o processo de contar histórias em Star Wars tal como na Marvel está intimamente relacionado ao processo industrial e portanto na tentativa de construir consumo novo não tem jeito não é nem sobre arte coletiva querido é mais sobre a perspectiva de ser uma arte industrial e reproduzível beleza? franquias seguindo esse caminho milcando até o talo você está milcando ali vamos embora entendeu? mais, mais, mais mas as pessoas não estão sentindo saudade nem o escritor não há inteligência artificial que crie coisas novas num intervalo de meses entendeu? ou se criar não vai criar com profundidade não vai criar com profundidade você vê a estratégia por exemplo aí você compara vamos supor vou pegar um diretor muito famoso vai ser lá um Tarantino vai criar um espaço então assim por que as pessoas o que leva a pessoa a ir lá no cinema assistir um novo filme Tarantino? é porque ela assistiu outros pé e aí pé se o cara é podona não, continue mas é o que eu acho é o seguinte o cara se apaixonou pelo jeito do cara ali de filmar pelas brincadeiras visuais pelo jeito que ele conta a história pelos maneirismos do cara então ele volta lá pra ver aquilo só que é muito mais difícil você pegar um filme sei lá o último filme do Tarantino você pega lá oito diados põe qualquer pessoa pra assistir que nunca viu um filme do Tarantino tem uma grande chance ainda mais hoje em dia com celular attention span aquela coisa do intervalo de atenção tô pensando num público bem geral mesmo alguém mais novo por exemplo com 14 anos você põe lá pô mas não acontece nada puta trilhão 12 minutos de introdução o cara tá andando na neve meu Deus o que que é isso que torto eu discordo eu acho que o Tarantino ele consegue abarcar muito bem essa lógica de estímulos é um diretor que que promove bastante esses hiperestímulos agora o que ele começou dizendo eu acho interessante é um autor é um autor né o o Tarantino e as pessoas voltam pra assistir Tarantino por conta de sua autoria mas isso não confere a todos os autores né e por que que as pessoas voltam pro Tarantino e não voltam pro Petsuld porque a lógica de encenação do Tarantino pressupõe essa lógica de hiperestímulos pressupõe uma lógica que aqui e ali abraça os padrões da indústria percebe então é um autor da indústria é diferente do Petsuld por exemplo e aqui eu não estou fazendo uma associação um juízo de valor entre os dois dizendo que um é melhor o outro é pior por conta disso nada a ver tá não tem nada disso que eu tô fazendo aqui então as pessoas voltam pra assistir Tarantino por conta de suas características mas as características de Tarantino são características que se assimilam muito com a lógica do padrão industrial com o fazer industrial cinematográfico ao contrário de outros cineastas que são autores mas que não estão inseridos necessariamente nesse modelo produtivo percebe? então é mais ou menos por aí agora o que é interessante a gente perceber que hoje é cada vez mais difícil fazer as pessoas irem ao cinema em razão da autoria é cada vez mais difícil é cada vez mais difícil fazer as pessoas irem ao cinema por conta de um autor por quê? porque o que vende é o padrão o que vende é o padrão e não a autoria porque a autoria pressupõe alternativas percebe? e aí o que a gente vem vendo dentro da indústria a gente vem vendo que cada vez mais a gente tem dois tipos de orçamento o baixo orçamento e o grande orçamento ou a gente tem o baixo orçamento que é um orçamento de pouco risco para a indústria e aí ele dá de fato a possibilidade que autores trabalhem com baixo orçamento a gente vê acontecendo bastante nessas empresas ditas alternativas e aí vai lá o Roger Egers o o o Jordan Peele fazer os seus filmes e aí o risco é pequeno então você dá sei lá dois milhões três milhões dez milhões de dólares é pequeno né você vai lá dá dez milhões de dólares para esse cara e ele faz cinquenta ótimo deu bom o risco foi pequeno agora ou então o alto orçamento que aí você pega os duzentos milhões de dólares para um filme da Marvel que é a garantia ou minimamente uma garantia de retorno onde eu pego inclusive esses autores que eu experimentei nos baixos orçamentos para fazer esses filmes grandes agora cadê o médio orçamento cadê aquele filme que custa setenta oitenta noventa milhões de dólares esses filmes estão sumindo esses filmes estão sumindo porque cada vez mais é mais difícil percebermos autores que levam as pessoas ao cinema por quê? porque esse autor hoje precisa assumir o discurso da indústria para fazer isso então a gente tem hoje o Tarantino a gente tem hoje o Scorsese e a gente tem hoje o, sei lá o Nolan que são autores que assumem a lógica do padrão industrial de alguma forma e esses autores o Scorsese como esse autor meio que outsider nesse meio aí a partir do nome dele consegue construir mas são poucos esses autores são muito poucos esses autores muito poucos e a gente percebe que quando a gente fala sobre por exemplo sobre a nova Hollywood que foi um movimento no cinema hollywoodiano lá na década de 70 que é o momento em que o Hollywood assume a lógica das novas ondas que rolaram na década de 60 das novas livagens e tudo mais a gente percebe que é um movimento que tenta reunir as características autorais as características de mercado ou seja movimentos e forças antagônicas porque os interesses do autor são completamente distintos dos interesses de mercado que é o lucro então a princípio foi dando certo depois colapsou porque não dá certo são forças antagônicas são forças antagônicas logo aquele cinema do novo Hollywood se transformou no novo blockbuster ET extraterrestre Star Wars e etc percebe o que está acontecendo eu estou falando demais gente esse vídeo eu estou falando muito um livro chato entendeu se ainda não chegou lá mas é uma aposta e eu acho que o cinema antigamente ia por um caminho de ser uma indústria de entretenimento mas que usava todo o seu instrumento para meio que colocar o cara dentro desse jogo entendeu isso aqui é o cinema você vai chegar lá é meio estranho não é teu lugar ainda você não vai entender direito o que está acontecendo aí você começa a gostar aí você vê um negócio bacana aí de repente você já gosta daquele negócio o caminho hoje em dia é o contrário não é isso é porque enfim a gente tem que enxergar o cinema dentro de um processo histórico então assim é claro que no início do cinema essa indústria ela está assimilando ainda essa nova linguagem a linguagem é nova o cinema gente o cinema é um bebê o cinema é um bebê é um nenenzinho em relação às outras artes então evidentemente lá no início do século XX até a metade do século XX a gente está falando de uma arte que está assimilando essa linguagem mas que ainda assim havia construção de padrões Hollywood assumia o padrão para construir os seus gostos para construir gosto gente o melodrama desde sempre foi uma ferramenta de discursos padronizados na indústria por exemplo todo filme hollywoodiano precisava ter um casal melodramático todo filme sabe porque é isso que vende é isso que é rentável isso que era rentável então isso está desde sempre na indústria é claro que conforme esse processo histórico vai avançando e portanto a reprodutibilidade do cinema vai avançando ao longo da história isso se torna cada vez mais extremo isso não significa que a indústria mudou de cabeça para baixo ela aprofundou as suas contradições meio escuro você não sabe o que está acontecendo mas é que é isso a gente volta para a discussão da atenção eu não imagino hoje sei lá você vai assistir um filme com a sua filha eu assisto um filme com a minha sobrinha dá 15 minutos acabou o filme o jeito que a gente consome conteúdo hoje é muito diferente então eu acho que é um desafio a música hoje tem que ter um minuto e meio gente para isso assistam o react que eu fiz ao Felipe Neto não vou entrar de novo nesse debate e aprofundar porque senão a gente vai conversar muito aqui mas basicamente é isso na contemporaneidade a gente cada vez mais precisa de hiperestímulos para assistir determinado produto e a partir disso a indústria cultura ela passa a retroalimentar a construção desse espectador que ela mesmo previamente já havia construído e aí nesse sentido na medida em que ela constrói um espectador que necessita de hiperestímulos ela passa a produzir filmes que são cada vez mais estimulantes e se os filmes são cada vez mais estimulantes ela produz um espectador que é cada vez mais precisa de hiperestímulos fazendo com que a indústria produza filmes que sejam cada vez mais estimulantes e assim por diante gente é esquema de pirâmide não dá ou às vezes você conhece a música a música por 30 segundos se você toca os outros 30 segundos da música que não estão no tiktok ninguém conhece mais é uma tiktoktização do entretenimento geral é na música é isso a gente conhece o refrão porque é o refrão que está tocando no tiktok o resto da música a gente não conhece é isso a música se transformou em 15 segundos tem a polêmica agora a polêmica agora de gravadoras que pedem para músicos criarem músicas que viralizam o objetivo é esse as gravadoras gente as gravadoras elas pagam caro tá para influenciadores dançarem pedaços de música para que isso seja viralizado supostamente de maneira orgânica pagam caro para os principais influenciadores do tiktok dançarem determinada música e se o principal influenciador dança uma música as outras pessoas organicamente também farão não percebe como é que é a pirâmide da parada só que as pessoas passam a conhecer aqueles 20 segundos da música não a música inteira a Virginia ganha dois calimpos só para ficar dançando no tiktok pois é gente assim quem aqui conhece as músicas inteiras lá do Zé Felipe vocês só conhecem a parte se conhecem mas vocês só conhecem a parte que toca no tiktok sabe é isso que tem acontecido é cada vez mais reduzir o espectador construído por essa mesma indústria cada vez mais tem menos tempo de atenção e aquilo que é produzido para ele foi que foi construído para ele necessita cada vez mais de estímulos então mais uma vez a indústria cria um espectador que precisa de estímulos e a partir do momento que ela cria o espectador que precisa de estímulos ela precisa produzir um produto que estimule esse espectador na medida que ela cria um produto que estimule esse espectador cada vez mais ela cria um novo espectador que é crescer de mais estímulo e eu preciso criar um novo produto que precisa estimular ainda mais e assim por diante então você é então você pensa na coisa que dá certo só conheço a parte que ele faz e aí ninguém cria mais não existe criação isso vale para o criador de conteúdo que muitas vezes quer repetir um modelo de alguém eu conheço eu peço para minha família para minhas virgínias para minhas tem milhões de seguidores e acha porque isso vai eu peço respeito essa grande confusão também não é só porque essa é a questão que as pessoas normalmente confundem se é viralizável e bomba e faz muito sucesso então isso é a métrica de qualidade máxima e aí é aí que é impossível que o público não esteja pronto para um certo tipo de conteúdo o que se voltar 15 anos até 20 anos não é nada absurdo tipo assim às vezes para você curtir um certo negócio vai ter que ter uma certa bagagem tem coisas que exigem muita bagagem e aí às vezes não é nenhuma é uma coisa muito específica e tem coisas que exigem uma certa experiência uma certa bagagem é a primeira vez você vê se não vai gostar hoje em dia é meio absurdo isso parece uma coisa meio desagradável como assim como assim eu vou chegar lá e não vou gostar de primeira eu vou chegar lá e é então sei lá eu acho que quando a gente mas mais uma vez isso não parte do indivíduo não é culpa do indivíduo a gente não pode cair nessa falácia nessa tentação de culpar o indivíduo porque ele não quer assistir e gostar de uma coisa de primeira claro ele está massificado então é mais uma vez parte da indústria que constrói o padrão e se ela constrói o padrão aquela pessoa de certa forma está aprisionada nesse padrão e se ela vai ser pensada nesse padrão por alguém por exemplo alguém vai apresentar a ela algo diferente e ela assiste não gosta de primeira gente ela está acostumada num processo porque ela foi aquele gosto foi construído nela e o que você está tentando fazer com essa pessoa é construir um novo gosto e construir gosto é difícil sobretudo se a gente tem como do outro lado uma indústria inteira sabe é você disputando o gosto do seu amigo com uma indústria enorme então a culpa não é do seu amigo que só gosta de ver o filme da Marvel até porque eu também gosto de ver o filme da Marvel mas de toda uma indústria que reproduz cotidianamente esse tipo de produto e a partir disso constrói o gosto a gente entra numa lógica de a métrica vai ser bombou fez o máximo de número o máximo de plays o máximo de aí claro que a gente vai ter que tirar todas as barreiras né imagina que tem uma coisa que filtra metade da população então você não vai pôr esse filtro você nunca vai fazer nada específico sabe então fica tudo as histórias hoje em dia no cinema me parecem meio que a mesma sabe assim sabe aquela sensação de que é tudo tudo desde sempre tá não é de agora é a mesma fórmula é a mesma fórmula que você aplica você tava falando sobre audiência isso fórmula é o padrão é a mesma coisa pergar entretenimento e aí eu vou até trazer um pouco da minha gente quem é essa moça eu o rosto dela não me é estranho mas eu não tô lembrando o nome dela quem é vocês me ajudam eu sempre falo isso muito feliz assim porque eu fiquei trabalhando no jornalismo é a moça do G1 em 1 minuto não é isso que aparecia lá nos programas da Globo por muito tempo porque quando eu comecei há 15 anos o entretenimento ainda hoje dentro do jornalismo eu acho que tem muita gente que ainda vê o entretenimento como ah sobrou dinheiro do orçamento vamos investir é quase que a internet há 15 anos atrás também sabe ah vamos investir na internet eu olhei rápido e jurei que era Renata porra respeita a moça gente eu jurou que era Renata Barreto não respeita a moça respeita aquela pessoa no cantinho da redação lá tem uma pessoa que é a pessoa da internet eu fui essa pessoa eu sei como é então eu acho que quando eu cheguei era legal que aparecia com as camisas que ninguém esperava é então assim você pega e fala assim cara será que as pessoas ainda enxergam pelo menos aí falando sobre o jornalismo enxergam o entretenimento desse jeito e aí quando eu cheguei na CNN eu fui fazer o Factual na pandemia não tinha como falar de outra coisa que não a pandemia que era muito pesado um jornal 3 horas ao vivo era só notícia horrorosa ninguém sabia o que estava acontecendo e tal mas o projeto que a gente tinha para aquele jornal de 3 horas antes da pandemia acontecer era um projeto que abraçou o entretenimento como relevante e eu fiquei muito feliz porque quando o nome dela é Mari Palma e eu falei Tocantins de Zú Badunts é o meme do Carlos Alberto quando eu cheguei na CNN e eu cheguei com essa bandeira do entretenimento porque era o meu sonho trabalhar com isso eu hoje consigo trabalhar exclusivamente com isso mas na época era assim eu quero incluir entretenimento no dia a dia como relevante eu não quero que o entretenimento seja roda a vinheta do entretenimento e agora a gente vai falar sobre ele não a gente está falando de algo tão relevante é um negócio de mercado também a gente pode incluir relevância nisso e aí eu lembro que a gente só não conseguiu por causa da pandemia mas é isso hoje dentro ali da empresa o entretenimento é visto dessa maneira como a gente não precisa criar o cantinho do entretenimento não ele faz parte do noticiário assim como todas as outras notícias de política de economia e a gente vai dar importância pra ele também e aí eu fico muito feliz mas eu sei que não é assim normalmente eu sei que ainda em muitos lugares o entretenimento é visto como o cantinho da redação que as pessoas você tem ali duas pessoas na equipe e que fazem o que dá pra fazer e não fazem os nerdolinhas é exatamente que ficam tentando pedir espaço pra ó o entretenimento é importante nesse sentido graças a Deus pela internet né sim encontramos o nosso lugar por isso que eu falei que é no jornalismo o jornalismo ali do dia a dia e tal ainda tem muito essa coisa e até colegas jornalistas que às vezes falam eu lembro uma vez na faculdade ainda que alguém falou que trabalhava numa revista de fofoca e as pessoas ficaram tirando sarro da cara da menina e eu falei cara porque vocês estão fazendo isso sabe é o trabalho dela também relevante sabe dentro do universo dela porque então as pessoas entendem relevância de um jeito muito pessoal assim sabe e isso é muito ruim é isso gostei do corte gostei do corte porque deu pra gente trabalhar bastante o debate sobre o assunto mas é isso curtiram o vídeo? o que é isso? o que é isso? Obrigado.